Olá, Pró Maria de volta aí nessa semana maravilhosa. Quem é que tá gostando dessa semana porque eu estou amando? E, né, obviamente que nessa aula de número 209, a Pró trouxe aí mais uma coisa bem bacana pra gente poder, né, olha, se divertir aí nessas férias. Mas não vamos esquecer, ó, agora é aquele momento que todo mundo tem que ficar em um local bem confortável pra ouvir todas as orientações aí da Pró pra vocês, certo? A Pró vai compartilhar aqui, né, nosso material pra gente poder começar a nossa aula. Olha só, cinema nas férias. E aí, quem de vocês já foi ao cinema? Mas fiquem calmos que pra, né, ter aquele momento de cinema não necessariamente a gente precisa, olha, se deslocar aí até um local, né, ao cinema propriamente dito. Na nossa casa podemos, olha, fazer um cinema. E que tal uma sessão de cinema aí, é, olha no sofá da sua casa. Vamos lá, porque a nossa aula de número 209 com a Pró, ó, pra Maria, né, e esse terceiro ano maravilhoso aqui, olha, essa aula que tem muito o que render. Vamos aí falar, né, será que a gente vai falar sobre cinema, a Pró vai falar sobre história de cinema, será que é isso hoje? Negativo. Primeiro, a Pró tem algumas dicas, né, aquela que a Pró tá sempre passando pra vocês, que é o quê? Olha, verão, calor, bebam água, peguem uma pipoca aí, um salgadinho, pois é, e sintam em um local confortável, porque agora, olha, é hora de cinema. E, né, tenho dicas aqui da Pró Maria. Depois de todas essas dicas aqui, ainda tem mais dicas ainda para melhorar, né, essa sessão de cinema aí desse terceiro ano com a Pró Maria. Bom, a Pró, né, deu uma zapiada aí, deu uma andada e escolheu alguns filmes, né, porque se, né, lá em Hollywood tem um Oscar, Pró Maria, Pró iniciou o Oscar aqui pra vocês também. E, né, que tal aí a premiação, né, dos melhores filmes não do ano, tá? Temos filmes aí que vocês podem curtir nessas férias. Então, vamos ao Oscar. Ao Oscar, né, da Pró Maria, o Oscar aí desse terceiro ano de Feira de Santana. E quem será que ganhou o Oscar? Bom, vamos começar aqui por uma plataforma que não é gratuita, mas que alguns de vocês aí possuem, que é a Netflix, né, possui aí assinaturas de diversos valores. E pra quem tem a Netflix, pode assistir aí alguns filmes que a Pró vai indicar pra vocês. Vamos lá. Olha, o primeiro filme que a Pró, né, traz aí pra vocês é a família Mitchell e a revolução das máquinas. Olha só o que diz aqui, né, essa história. Que a Pró, ela é a sinopse. E pra quem não sabe, sinopse é um resumo, né, do que vai ser aí o filme, pra gente olhar assim, hum, fiquei interessado, quero assistir. Então, essa aí é a função da sinopse. Nesse Oscar aqui, né, a família Mitchell ganhou aí, né, e a Pró vai trazer pra vocês a sinopse da história. Vamos ver o que conta aí, né, o que quem escolher esse filme pra sessão de cinema aí, vai conseguir encontrar. Bom, a trama, gente, acompanha a engraçada família Mitchell. Kate, a filha mais velha, é apaixonada por tecnologia. Está prestes a ir para a faculdade de cinema. Já seu pai é extremamente ligado à natureza e nada conectado à tecnologia. Na esperança de não perder a proximidade com sua filha, ele propõe aí uma última viagem em família para a frustração de Kate. Bom, em meio às dificuldades para se reaproximarem, os Mitchells e o resto do mundo precisam encarar a tentativa de dominação de uma inteligência artificial. Uma animação bem bacana aí. Sentir aquela empolgação pra assistir, pois ela está disponível, né, pra quem tem aí, pra quem possui a Netflix. Então, você pode ir lá no catálogo e, ó, buscar essa animação. Parece interessante, né? Vocês sabem o que é inteligência artificial? São as máquinas, né, a tecnologia. Imagine só como se uma máquina, ela tivesse uma inteligência. E a gente vai recapitular, inclusive, uma aula nossa aqui, né, Os Seres Vivos, que a Pró falou que o homem era um ser racional e que ele pensava. Uma máquina pensa, parece um filme bem interessante, né? Imagine só um celular tendo vida própria, o computador com vida própria, isso aí, né, é a inteligência artificial e os Mitchells, né, vão encarar aí todos esses problemas nessa última viagem aí, né, que Kate vai fazer com a sua família. Imagine só que bagunça gostosa que deve ser aí essa história. Sentiram aquele gostinho, aquela vontade? Se sentiram e tiverem a Netflix, podem assistir aí essa animação. Vamos, opa, a Pró voltou. Vamos lá. Dia do Sim. Também está disponível lá na Netflix, certo? A trama, vamos ver aqui agora, né, olhando a imagem, não é uma animação, né, deu pra perceber. Vamos ver. A trama acompanha o casal Alison e Carlos Torres e seus três filhos, Kate, Nando e Eli. Antes das crianças nascerem, Alison e Carlos eram aventureiros e abertos aí a novas experiências. Quando se tornaram pais, contudo, passaram a dizer não para muitas coisas, né? Tudo isso para proteger aí os seus filhos. Certo dia, Alison descobre que Kate e Nando a veem como uma ditadura. Sempre estressada e dizendo não. O casal propunha aos filhos o dia do sim, caso eles mantenham boas notas e façam aí suas tarefas. A experiência parece dar certo, mas o dia do sim chegou e dizer sim para tudo que os filhos querem pode trazer muitas confusões. Mas as experiências vividas podem aí aproximar a família. Imagine só um dia do sim aí na casa de vocês, né? Será que tudo de fato os pais podem dizer sim? Será que esse casal aí consegue cumprir comprometido e dizer sim para tudo que os filhos querem aí? Bom, aí a gente precisa assistir esse filme, né? O dia do sim, dia do sim. E quem tem a Netflix pode dar uma passadinha lá, procurar que ele está lá disponível. Bom, já para quem tem aí o outro streaming, que é o Prime Video, pode aí também ter a sua sessão de cinema garantida e a própria indicação de Oscar aí para quem tem Prime Video também. Vamos ver? Bom, Cinderela. Amo. Eu amo. A ProMaria ama todos os filmes da Cinderela. Já assisti todos. E todas as vezes que lança mais um, eu estou lá para assistir os filmes da Cinderela. sou apaixonada, certo? Bom, a Cinderela, né? A gente já conhece aí a história. É aquela mocinha lá que perde o sapatinho e tal. Mas será que essa é assim? Vamos descobrir aqui na sinopse de Cinderela. Cinderela, gente, é uma das histórias mais populares que existe. Sua versão mais conhecida foi escrita pelo autor francês Charles Perrault no final do século XVII, baseada no conto italiano intitulado de La Gata Senerentola, que é a gata borralheira, né? O mais novo filme aí, inspirado nesse conto antigo, chega no formato de uma comédia musical romântica e foi lançado no Prime Viz no dia 3 de dezembro, tendo aí como uma grande estrela cantora, a cantora Camila Cabello, que se consagra como a primeira cinerela latino-americana nas telinhas, né? Em um filme aí de grande orçamento, gastaram bastante. O roteiro e a direção são assinados, né? Por Kai Cannon, que já trabalhou como produtor e roteirista de série como 30 Rock e New Girl. E no filme musical, A Escolha Perfeita. James Corden, apresentador e ator, também participa do roteiro e está aí no elenco do filme. Então, será que essa cinderela aqui é igualzinha às outras? Porque ele faz questão de dizer o quê? Olha, é uma comédia musical romântica. Comédia, a gente já sabe que vai fazer a gente rir, né? Romântica, a gente já sabe que vai ter um casal aí, até porque a gente já sabe que a cinderela perde o sapatinho, que tem o príncipe. Isso aí já está lá na história original. E quando ele fala que é um musical, quer dizer que tem muita música bacana aí nessa história. Vale a pena, né? Quem gosta desse estilo de filme aí, tipo a Pró Maria, e tiver o Prime Video, obviamente não pode deixar aí, né, de assistir. Mas vamos continuar aqui com as nossas indicações, certo? Vamos lá. Abominável. É lindo esse filme. Lindo, 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 lindo. Também está onde, olha, lá, né, no Prime Videos. Xangai, que é o nome do local onde vai acontecer essa história aí, né, que fica lá na China, ou seja, lá do outro lado do mundo, né? É, eu vou imaginar, tem uma adolescente, né, que é, uai, digamos assim, que agora depois já assistiu, mas não lembra mais a pronúncia exata aí do nome. É uma adolescente que certo dia descobre, né, que um Iete está no telhado do prédio em que ela mora. A partir disso, ela e seus colegas passam a chamar a criatura mística, né, de Everest. Para quem não sabe, ó, o Monte Everest, que é o quê? Olha, bem alto, né? Quem não sabe, pode depois aí dar algum Google, né? E ao criarem laços aí com o animal, decidem levá-lo até a sua família que está no topo do planeta. Pois é, uma criatura mística, né? Ou seja, ó, mágica, está aí no telhado, eles resolvem levar esse animalzinho, essa criatura aí para a sua família, mas acreditem, ela não está, ó, a família dele não está tipo a minha, que está aqui em Feira de Santana, tipo a sua, ela está lá no topo do planeta. Porém, esses três amigos aí terão que conseguir despistar o ganancioso Bernice e a zoologa doutora Zara, que querem pegar o Yeti a qualquer custo, ou seja, todo mundo quer pegar essa criatura mística aí e, ó, obviamente, aprisionar. E para que isso não aconteça, né? Ele e essas crianças aí vão, ó, passando por diversas aventuras. Você consegue imaginar que aventuras são essas? Te deu vontade de assistir? Tem Prime Video? Olha só, você pode aí, né, assistir essa animação, né? E olha a pipoquinha, aquele suquinho de frutas, não é isso? Olha aquele local confortável, o cinema aí na sua casa. Vamos lá. Agora, para quem tem, né, que também é uma plataforma paga aí, o Globoplay, tem também indicação de filme, né? Então, por enquanto, a Pro está aqui passando por várias plataformas que você pode ter aí. E o que será que a Globoplay trouxe aí para a gente, né? Valente. Ah, que fantástico. Valente é maravilhosa. E, se eu fosse ruiva, talvez, né, pudesse ser a irmã dela, não sei, quem sabe, com tantos caixinhos. Pois é, em Valente, né, no filme Valente, Mérida é uma princesa que não se encaixa aí nos valores tradicionais. Bom, ela não quer seguir etiquetas, né, ou se comportar da forma que a sociedade aí espera. Na verdade, a personagem quer trilhar o seu próprio caminho e ser feliz da forma que decidir. Para todas as meninas, a animação será uma grande inspiração. E para os meninos também, né, gente? Bom, quem Valente, né, que a Pro já assistiu aí várias vezes e teve o prazer também de assistir aí uma apresentação teatral. É maravilhoso. E Mérida aí, né, ensina muita coisa, principalmente, né, a gente respeitar a escolha do outro e ter aí a nossa própria escolha. Então, quem quiser assistir Valente aí pode ir aonde? Olha, lá no Globoplay, para quem tem assinatura. Eita, tá ansioso? Pro não tem o Netflix, não tem o Prime Video, não tem o Globoplay. Calma que vai ter indicação aqui para todo mundo, porque esse aqui é o Oscar, o nosso Oscar, ele é bem justo, democrático que só. Bom, ainda, lá no Globoplay, né, para quem tem aí essa plataforma, Turma da Mônica, a Turma da Mônica já passou aqui, né, em várias aulas com a gente, né, quando as aulas a Pro trouxe aqui a Turma da Mônica nos quadrinhos, né, nas festas típicas, Maurício de Souza aí, que é o idealizador, criador da Turma da Mônica, que já passou aqui para falar nossas aulas várias vezes. E Turma da Mônica Laços, né, também é uma indicação aí de filme para vocês. Floquinho, o cachorro do Cebolinha desapareceu. Para recuperá-lo, o menino, gente, bola um plano infalível. Mas para isso, vai precisar dar a ajuda dos amigos. Mônica, Magali e Cascão, né, que é a turma da Mônica que vocês já conhecem aí. E aí, já imaginaram a Mônica aí, né, ajudando o Cebolinha? Será que isso vai, de fato, dar certo? Bom, Cascão, Magali, será que eles acham aí o Floquinho? O que será que eles irão passar aí, né? Sentiram vontade? Bom, se sentiram vontade, tem o Globoplay, não se preocupe, é só acessar lá, né, e fazer aí a sua sessão de cinema em casa, né, ó. Bom, e para quem tem Disney+, né, também tem indicação, né, se tem Disney+, para Maria trouxe indicação. Na verdade, a Disney+, assim como todas as outras plataformas, tem aí, né, outros, né, outros vídeos que vocês podem assistir. Mas vamos lá. Vamos, vamos aqui. Jungle Cruise, né, com ninguém mais, ninguém menos do que The Rock, que aí faz o papel de Frank, já assisti, muito bom, maravilhoso. E Frank trabalha como capitão aí de um barco em uma atração turística totalmente fantasiosa, né? Bom, quis o destino que suas verdadeiras habilidades fossem aí colocadas à prova. isso aconteceu quando ele, né, conhece aí Lily, uma exploradora que não mede consequências para dar andamento em suas investigações. Quando ela e o irmão contratam Frank para comandar a embarcação numa expedição de verdade em busca aí de um misterioso segredo, os perigos que os aguardam eram mais reais do que eles poderiam, do que eles podiam aí imaginar. Bom, do mesmo roteirista de Logan, né, e Blade Runner e do mesmo diretor de Sem Escalas e Desconhecidos e baseado aí no parque temático da Disney. Eu super recomendo. Maravilhoso. Assistir e recomendo aí, né, para vocês assistirem. The Rock dá um show de interpretação. Inclusive, né, tem uma ligaçãozinha aí com o Brasil, né, nesse filme. Então, assistam que é muito bom. Vamos lá. Próxima indicação aí do Disney Plus para vocês. Luca. Pois é. Luca é a nova animação aí da Pixar, né, que se passa na Itália e vai mostrar a história de dois amigos, Luca e Alberto, curtindo, curtindo férias aí no litoral, regadas aí a muito sorvete, massas e passeios de escuta. No entanto, toda a diversão está ameaçada por um segredo. Hum, olha só que segredo. Eles se transformam em monstros marinhos sempre que tocam a água. Muito bacana porque faz referência a uma outra história aí que vocês já conhecem, né, que são as das sereias. Então, a gente sempre ouve o que? Falar sobre sereia e que, ah, ela sai da água aí, ela cria pernas, aparecem as pernas e se molhar, aparecem a cauda. Existem aí vários filmes, várias animações referentes a isso. Mas agora, olha só, Luca e Alberto, né, e aí eles vão se divertir muito nessas férias de verão, o que a Pró espera aí pra vocês também, né, muita animação, muita diversão, porque com tanta dica aí essa semana, né, gente, olha, eu acredito que vai ter, ó, muita gente aí se divertindo pra caramba, aproveitando todas essas dicas e aí vai ter cinema na casa de vocês pelo menos uma vez na semana. Disso eu já tenho quase certeza. Pra quem, né, não tem nenhuma dessas plataformas, não tem o Netflix, não tem o Disney+, não tem o Prime Vídeos, não tem o Globoplay, ah, tem nosso amigo de sempre, quem? O YouTube, gente, pois é, temos aqui o YouTube, né, então, o que será que tem aí no YouTube? Vocês podem encontrar inclusive vários filmes, né, e que vocês, olha, podem assistir aí na casa de vocês. Zootopia, já assisti, recomendo demais, assisti aí várias vezes, deveria ganhar inclusive dois Oscar esse daí, de tão bom que ele é. Pois é, em Zootopia, essa cidade é o bicho, né, acompanhamos a história de Judy Rupps, né, uma pequena fazendeira que é filha aí de agricultores. Insatisfeita com a vida no interior, ela tem sonhos maiores, né, qual era o sonho dessa coelhinha aí? Se tornar, né, se mudar para a cidade grande que é Zootopia e se tornar aí a primeira coelha policial. Quando Judy consegue alcançar o seu objetivo, ela é designada para a sua primeira e grande missão, que é encontrar, gente, um animal perdido. Contando aí com a ajuda inesperada de Nick, uma raposa conhecida por sua malícia, né, e infrações, ela descobre que existe uma conspiração que afetará toda a cidade. Inclusive, Zootopia vai lembrar aí uma tipologia textual para vocês, que é a qual, olha só, qual é a tipologia textual, que tem aí as histórias que os animais, olha, eles conversam, né, e aí cada um possui uma característica. Inclusive, tem a dica aí quando ele fala da raposa, né, a astúcia da raposa. Isso aí é o quê? Olha, uma fábula. Então, acreditem, Zootopia, na verdade, né, tem vários traços aí, lembra muito, né, a questão das fábulas. ficaram aí, né, empolgados, animados para assistir Zootopia, porque a Pró ficou bem animada, né, e não deixem aí, é só ir lá no YouTube e assistirem. Bom, agora a Pró vai falar com vocês sobre o Homem-Aranha, tá? Bom, Homem-Aranha, não esse Homem-Aranha aí, né, de volta para casa, mas o primeiro Homem-Aranha, até porque para você entender esse que está aí agora e que vocês vão poder assistir em breve, né, quando tiverem aí 12 anos, porque a classificação indicativa do filme é 12 anos, esse Homem-Aranha aqui tem indicação livre, né, olha só. Bom, e é esse Homem-Aranha aí que vai fazer você também entender quando chegar o seu tempo Homem-Aranha de volta para casa. Bom, após ser picada aí por uma aranha geneticamente modificada, o time do Peter Parker usa seus superpoderes para combater a injustiça e derrotar o supervilão. Fantástico! Um filme muito, muito bom! Inclusive, é um filme aí mais antigo, né, ó, já tem um tempinho, mas, né, vale a pena aí vocês assistirem, né, vocês vão amar, amar, amar. É um filme de super-herói, né, e muito bom de ser assistido. Vamos lá! Bom, peguem aí o celularzinho para quem, né, ainda não instalou o aplicativo de QR Code, leitor de QR Code, olha só, direciona aí para a TV, faz a leitura desse QR Code, porque já vai direcionar vocês para uma lista, né, olha, para uma playlist de filmes que a Pró, né, trouxe aí para vocês, né, a gente vai agora, Pró, vai tirar essa parte aqui, vai mostrar aí essa playlist, né, quem não conseguir baixar com QR Code, pode aí pegar esse endereçozinho, esse link que está aí e acessar. Ah, não consegui com QR Code, não consegui com link, como é que eu posso fazer? Olha, é só acessar um canal, né, lá no YouTube, Professora Maria Moreira, tá lá, né, tem música, tem vídeo, tem de um tudo lá para vocês que a gente já disponibilizou, certo? Então, a Pró vai parar aqui agora essa tela e vai abrir para mostrar para vocês a quantidade de filme, a quantidade de possibilidade, gente, que vocês têm aí, olha, para, né, o cinema na casa de vocês. Vamos lá? Estão curiosos? Porque eu estou bastante animada aqui para poder mostrar toda essa playlist, não esqueçam, né, pipoca, aquele suquinho, vamos procurar aí evitar o refrigerante, a Pró sabe que aquela sensação das bolinhas de gás aí na boca é maravilhosa, né, aquele açúcar, a mais lá, a gente está pensando em um verão saudável, isso é para pensar em um verão saudável, vamos tomar um suquinho aí, deixa eu colocar a playlist aqui para vocês, certo? Vamos compartilhar, prontinho, a playlist já está aqui, olha, olha aqui o nome da Pró, professora Maria Moreira, né, vai procurar aqui o canal da Pró e vai fazer o que? Olha, ó, cinema nas férias, ó, pela professora Maria Moreira, vai procurar essa playlist, olha quantos vídeos a gente separou para vocês, 13 vídeos, obviamente a Pró não vai poder passar os filmes aqui para vocês, né, mas vamos conhecendo aqui a nossa playlist, tem Zootopia aqui já separado para vocês, tem Luca, né, tem a, a, um filme, né, da Turma da Mônica, Laços também aqui já para vocês, tem a Pequena Sereia, tem o filme, ó, A Bailarina, maravilhoso, já assisti, fantástico, na verdade assistiu todos, né, mas o coração palpita aí, né, ó, Baste Mais Forte por Alguns, esse filme A Bailarina aqui, né, maravilhoso, As Princesas da Disney, também muito bom, Os Incríveis, tanto um quanto dois, muito bons também, ó, Stitsy, o filme, Lily Stitsy, maravilhoso, ó, tem mais um aqui, Sainhas, né, também muito bom, Homem-Aranha 1 para vocês, Encantado, maravilhoso, muito bom, ó, Encantado também aqui, ó, tá vendo mais um filme, e aqui é A Princesa e o Sapo, né, esse aqui, e, epa, cadê o Noel, né, cadê o Noé, que também é um filme muito bom, animação aí, muito boa, temos animação, tem mais, a Pró, conseguiu separar aí muito mais, é, animações para vocês, mas tem animação, né, e tem filme aí, né, que não é animação, espero, né, que vocês, né, se divirtam bastante aí nesse momento, deixa a Pró só compartilhar aqui o restante do material para vocês, certo, prontinho, a Pró espera aí que vocês se divirtam bastante, certo, vou colocar aqui o material para quem aí estava baixando o aplicativo do QR Code, do leitor de QR Code, conseguir fazer a leitura, certo, tem três opções, você pode fazer, botou o QR Code aqui, ele já vai te direcionar lá para a lista, pode olhar aí, né, o endereçozinho direitinho, ou você ainda pode só procurar, né, o, o perfil da Pró Maria lá no YouTube, e olhar lá nas playlists, quase que não sai para vocês, as playlists, gente do céu, disponível, deve ser a prece e a agonia, para assistir mais um filme desses aí, certo, não esqueça, botou aí, e, né, a gente já sabe que férias combina com o quê? Combina com amigos, combina com pipoca, e combina muito, gente, com filminho, né, então, olha, vocês já passaram aí por todo o Oscar, né, com todas essas indicações aí da Pró Maria, agora, né, acabando aqui, né, acabou o seu momento de estudar, terminar aí, né, a, de assistir as aulas do dia, o que é que você vai fazer? Olha, selecionar aí dentro das possibilidades que você tem, porque a Pró trouxe várias possibilidades, e o YouTube, né, uma plataforma gratuita, certo, as nossas aulas também estão disponíveis lá no YouTube, você pode ir lá e fazer o quê? Olha, escolher 12 filmes, né, tem 12 indicações lá, né, no YouTube gratuitas para vocês, imagine só, dá para assistir um aí, né, por semana, e ainda vai sobrar, se você dividir aí as férias, dá para assistir até dois, né, não dá não? Organiza direitinho, um aumento do brincar, um aumento do cinema, que vai dar tudo certo, e vocês irão arrasar, porque, né, férias, diversão, amigo, pipoca, e filminho, e cinema, né, não precisa nem gastar para ir no cinema, o cinema está aí na casa de vocês, olha só, na base do 0800, né, gente, muito bom, então, infelizmente, a nossa indicação chegou ao final, né, a Pró também vai assistir um filminho quando acabar tudo isso aqui, tá, o segredo nosso, não precisa contar para ninguém, tá, terminou aqui, a Pró vai fazer o cinema dela em casa, quem fizer a sessão de cinema, tira aquela foto bacana, faz aquela selfie, marca a Seduc lá no Instagram, porque eu quero ver a diversão de vocês nas férias, tá bom, sintam-se todos abraçados, beijados, e beijados, tá, olha só, e se divirtam bastante, assistam, ó, quero ver muito sorriso de vocês, um beijo, e até a nossa próxima aula, ó, a Pró agora vai ali, rapidinho, assistir um filme, tá, beijo, se divirtam, e aí, ainda, Amém.